Considerando falsa afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Negação, galera. Vunesp está cobrando isso direto, direto. E esse tipo de problema não é para fazer negação. Todo probleminha, você não sabe o que tem que fazer. Mas sublinhou, você sublinha e volta para interpretar. Ele falou, considere falsa uma afirmação que tem o conectivo sentão. Se você nunca estudou, galera, sentão é um dos conectivos lógicos. E ele está falando que, para considerar que esse sentão é falso. Toda vez que ele dá um sentão e considera que ele é falso, o problema está trabalhando a ideia da tabela verdade. É aquela coisa que você odeia, mas ele está trabalhando a ideia da tabela verdade. Beleza? Toda vez, toda vez. Ah, deu um sentão e falou que é falso. Que esse sentão é falso. A ideia da tabela verdade. Ah, eu aprendi para fazer como negação. Não faça isso, você vai errar na prova. Grande chance de você errar, dependendo do que ele vai te perguntar. Então faça desse jeito. Beleza, interpretei. Agora, Renato, como é que eu faço para resolver? Aí entra em ação a nossa segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Assim você aprende a maneira mais rápida de resolver as questões. Beleza? Tabela verdade. A gente não tem que decorar a tabela verdade, como você já aprendeu por aí. O que nós ensinamos no nosso método é, cara, você tem que saber a tabuada lógica dos coletivos. É óbvio que aqui eu só vou falar do coletivo que está em questão, o sentão. Então vamos lá, vou reescrever a frase aqui. Vou deixar só a questão na tela, tá? Chegar para cá. Siana, né? Siana é gerente. Gerente. Então, Carlos é diretor. Pronto. Diretor. Siana é gerente, então Carlos é diretor. Aí, ó, vou continuar separando aqui o coletivo sentão. Vou continuar separando o coletivo sentão. E ele falou para a gente que esse coletivo aqui, o sentão, ele é falso. Ele afirmou para a gente que esse coletivo sentão, ele é falso. Perdão. Estou um pouco resfriado, com alergia, está horrível. Ele falou que esse coletivo sentão é falso. A tabuada lógica, eu vou botar aqui, ó. Tabuada lógica do sentão, quem sabe joga no chat. Se você não sabe, não tem problema. A tabuada lógica do sentão diz o quê? Vera é a velhinha, né? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Beleza? O que que é Vera Fischer é falsa? O sentão só é falso quando tem V e F. Vera Fischer é falsa, é isso. Sentão só é falso quando tem V e F, nessa ordem. Beleza? Vera Fischer é falsa. Então, o coletivo sentão é a Vera Fischer falsa. Qualquer outro resultado é verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá, galera. Para dar falso, tem que acontecer a Vera Fischer. Então, Ana é gerente, é verdadeiro. E Carlos é diretor, isso tem que ser falso. Beleza? Cheguei a essa conclusão. Agora, eu vou olhar opção por opção para ver qual que é a correta. Vamos lá? Carlos é diretor, isso é falso. Então, está errado. Porque ele está querendo que é necessariamente verdadeiro. Letra B. Ana não é gerente. Ana é gerente, é verdadeiro. Ana não é gerente, é falso. Carlos é diretor, é falso. O coletivo ou, a tabuada dele diz que tudo F dá F. Então, aqui dá falso. Ana é gerente, verdadeiro. E Carlos é diretor, isso é falso. No E, tem que ser tudo verdadeiro para dar verdadeiro. Está fora. E aí, o gabarito é a letra E, né? Ana é gerente, é verdadeiro. Já está ali, já vai direto. Gabarito, letra E. Ana é gerente. Aí, você pode analisar os outros, né? Aqui, ó. Ana não é gerente, é falso. Carlos não é diretor, é verdadeiro. Só que está o E ali, o resultado é falso. A única que necessariamente é verdadeira é a letra E. Nosso curso que vai te ajudar é esse aqui. É exatamente esse curso que a Vívia comprou. A Vívia falou, ó. Peguei. Olha o que a Vívia falou, ó. Professor, eu comprei o curso, vocês estão amando. Obrigado. Antes, tinha medo da matemática e do raciocínio lógico. Agora, amando essas matérias. E ela comprou esse curso, matemática, raciocínio lógico e português, que é o nosso dobradinha. E ela está falando aqui para vocês que pode ir sem medo, galera. Eles são feras. Então, olha só. O módulo, o nosso curso dobradinha, você vai ter matemática, raciocínio lógico e português. 40% da prova está aqui dentro. Porque, ao total, são 16 de matemática e raciocínio lógico, mais 24 de português. Então, você vai ter 40. E o que você vai ter? Ah, eu não tenho base. Não tem problema, cara. A gente vai te dar toda a base que você precisa usando o nosso método. Por quê? Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Depois, só depois do curso de matemática básica, você vai para o curso de matemática específico para o TJ São Paulo. E tem o curso de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. E o curso de português para o TJ São Paulo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte, o aluno, para tirar dúvida de aula e questões. Fica abaixo de cada aula. E nós preparamos seis bônus para vocês. O bônus 1 é um CTP VUNESP, que é um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra. O bônus 2 é um SEX VUNESP de matemática e raciocínio lógico. O que é SEX? Curso de exercício. Ou seja, isso daí são cursos de exercício. Só para você ter ideia, nesses dois cursos aqui, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Fora as que tem no cu, nas aulas de teoria e exercício. Além disso, você vai ter 14 simulados focados na VUNESP. E um CTP e um curso de exercício de VUNESP. Com o CTP, resolvendo prova na íntegra. Curso de exercícios, separado por assunto de VUNESP. E a cereja do bolo. Ah, será que dá tempo para eu ir do zero ao avançado? Dá um cronograma onde você tem todo o conteúdo de matemática em apenas sete semanas. Todo o conteúdo de matemática dentro do nosso cronograma em apenas sete semanas. E além disso, nós estamos gravando um curso intensivo para o TJ de São Paulo. Que você vai ter acesso também. Ah, como é que eu vou saber? Entra, começa estudando dentro desse cronograma. E aí quando o curso estiver pronto, o intensivo a gente vai botar e vai falar. Vai ter um vídeo da gente falando. Segue, se você quer ir no curso intensivo, reta final, vai por aqui, segue. Beleza? E ainda vamos atualizar mais ainda o curso de exercícios da VUNESP, preparado por assuntos. Então é isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui separadamente. Ah, só quero português. Só quero matemática. Só quero raciocínio lógico. Não quero. Não quero curso de exercícios. Não quero. Só quero isso. Só quero aquilo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o seu investimento seria de R$ 2,547. Meu Deus! Ó, cara, primeiro salário eu já pagaria. Mas, cara, eu sei como é a vida de concurseiro. Eu vou te dar um descontão. De R$ 2,547, você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Para destravar. E se você pagar à vista, tem mais descontinho. À vista é R$ 3,97. Ou seja, à vista é o preço só de um curso. Só do curso de matemática. Você vai ter tudo isso aqui pelo preço só de um curso. Beleza? Você vai ter quatro cursos pelo preço de um. Pelo preço de um. Então, à vista é R$ 3,97. Quatro cursos pelo preço de um. R$ 3,97. À vista, R$ 3,97. À vista, você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. É só botar uma vez lá e ir no boleto. Eu não recomendo comprar pelo boleto. Por quê? Cara, se você vai comprar pelo boleto, você tem o dinheiro já. Já paga no Pix. Por quê? O Pix libera na hora. Você paga, foi aprovado, libera, chega mensagem no seu e-mail, com o seu acesso, com tudo. E paga na hora, você já consegue estudar. Agora, boleto. Você vai ter que imprimir o boleto. Vai ter que pagar o boleto. Vai ter que esperar até 72 horas outras para começar a estudar. Quando no Pix, você já resolve. Então, olha só. O link, a Sueli está colocando no chat. E se você está vendo a gravação, o link está aqui embaixo. Já clica e eu te vejo nas aulas do curso para você detonar. O cronograma das aulas é diário? Sim, Marcele. Como é que funciona o cronograma? Você vai ter lá o dia 1. Comprou o curso? Não é por data. Nem dia da semana. É por dia. Comprei o curso hoje. Vou começar a estudar hoje. Dia 1. Você vai ver. Dia 1. O que eu tenho que estudar? Está lá as aulas que você tem que estudar. Você vai no curso e estuda. Dia 2. Quais aulas eu tenho que estudar? Você vai e estuda. E ao final revisa. E dentro do curso a gente vai falando isso. Dia 3. Faz. Dia 4. Faz. Dia 5. Não tem segunda, terça. Tem o dia. Ah, meu. Dia 1 de estudo é esse. Então eu vou estudar isso. Vou estudar isso. Vou estudar isso. Tudo para você sair do zero e gabaritar. A gente sempre... Para você ter ideia. A gente já botou o curso de raciocínio lógico na frente. Você vai. Faz o curso de raciocínio lógico. Já faz o curso de raciocínio lógico. E mata ele em duas semanas, se eu não me engano, raciocínio lógico. Raciocínio lógico já mata em duas semanas. Por quê? É onde tem a maior quantidade de questões. Você precisa ter mais tempo para revisar. Depois vai para a matemática. Então é isso. Galera, está aí. O link do curso está aí. Eu te vejo nas aulas do curso. Show de bola? Eu te vejo nas aulas do curso. Eu te vejo nas aulas do curso.